Bom dia amigos. O objetivo desse vídeo é mostrar o benefício da poda nesse pé de acerola. Esse pé de acerola produzia frutos muito pequenos e a produção era pequena. Optamos por fazer uma poda com o objetivo de arejar mais o centro da planta. A ideia era deixá-la com o formato de uma taça deixando mais os galhos que estavam crescendo para o lado e retirando os galhos que estavam no centro da planta. O resultado foi esse. Frutos de duas a três vezes maior. E pela primeira vez flores e frutos ao mesmo tempo indicando que teremos mais frutos por mais tempo. Para poda foi utilizado um alicate próprio para esse serviço. O resultado foi muito gratificante. Temos vídeo no canal onde mostramos que a acerola é uma planta que gosta muito de sol. Procure plantar sua muda num local onde bata sol a maior parte do dia. Observem como a planta ficou bem arejada com bastante frutos e flores. A poda também foi feita para limitar a uma planta que gosta muito de sol. E facilitar a colheita. Tchau. 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 Tchau.